Na guerra, naquela sorte metade, na encarniçada batalha muitos homens ontam que nesta mesma guerra, bem longe de nossa terra que pra cima está lutando que no campo de perigo não temia os inimigos pra cima e avançando ao passar de uma trincheira, uma bala certeira atinge o pobre pra cima e caído no capim, compreende que é seu fim e lembra de sua mãezinha com fervor e muita fé, num pedaço de papel foi escrevendo essas linhas Todas as cartas até agora que eu escrevi pra Senhor levou somente a alegria ao escrever que beleza Não pensava que a tristeza me magoasse um certo dia Mas veja só minha sorte, eu virei encontrar com a morte Não tenho mais serpenteia Se mãezinha estou deitada por uma bala parada Eu sei que me vou a volta, mas com meu amor profundo Não quero ir pro outro mundo, sem despedir da Senhora Vai meu último abraço, por causa de um palaço Neste mundo eu vou-me embora Minha mão está tremer, não posso mais escrever Adeus minha mãe querida, aqui cheira o meu emprego Perdoai todos meus selos, seu amado rei na vida Os meus colegas me chama, minhas lágrimas me chama É a minha destrelina Vejo um caminho estreitinho, todos cerca do destino Parece um caminho estreitinho, todos cerca do destino Vejo um caminho estreitinho, todos cerca do destino Se eu chegar até no céu, reina no reino da glória Pedirei neste segundo, um lugar pra sair do mundo Juntos com Nossa Senhora Juntos com Nossa Senhora Juntos com Nossa Senhora